Música Falar do Nascera Fago é falar de uma assistência de parto humanizada. Mas após o nascimento, quem assume os cuidados é o pediatra. E essa é uma das propostas do grupo Nascera Fago, onde acolheremos a sua família com muito respeito e carinho. Um grupo de sala de parto que busca trazer uma chegada harmoniosa, respeitosa e humanizada. Uma das nossas funções como pediatra na sala de parto do grupo Nascera Fago é permitir o protagonismo da mãe e do bebê naquele momento. Um grupo acolhedor de pediatras em sala de parto, com assistência humana, com muita técnica e carinho. Para nós é muito importante a hora de ouro, o contato pela pele com a mãe, a presença do pai próximo do bebê. Isso, dentre outras coisas, fazem toda a diferença nesse momento tão especial. E nós, Nascera Fago, estamos aqui para receber os bebês de vocês de braços abertos, com todo o respeito e carinho que eles merecem.